Olá, meu nome é Cláudio Araújo, sou criador do canal A Arte de Poder. Sou terapeuta holístico e praticante de PNL. Neste vídeo vou conversar com vocês sobre o que é PNL e como ela surgiu. A palavra PNL vem de Programação Neurolinguística. A Programação Neurolinguística é uma ciência que surge nos anos de 1970 através do trabalho de dois pesquisadores americanos, Richard Blunder e John Grinder. Esses dois cientistas queriam descobrir o que fazia a diferença entre os profissionais que tinham muito sucesso em seu trabalho e aqueles que não conseguiam o mesmo sucesso. Então começaram a pesquisar como três psicoterapeutas atuavam. Eram eles, Fritz Piers, um psiquiatra alemão fundador da escola da Gestalt. Virginia Satie, uma psicóloga americana que era especialista em terapia familiar e obtinha excelentes resultados em seus trabalhos. E o psiquiatra americano Milton Erikson, que era um especialista em hipnose. Eles conseguiram diferenciar nesses três profissionais alguns elementos em comuns que os diferenciavam de outros profissionais. E esses elementos estavam intrinsecamente ligados à linguagem e à forma como eles se expressavam. Surgia com este trabalho a técnica da modelagem, ou seja, a capacidade de identificar aspectos fisiológicos, emocionais, mentais de um indivíduo e ensiná-los para outras pessoas para que elas também pudessem reproduzir os mesmos resultados. A partir deste trabalho, desenvolveu-se uma série de ferramentas capazes de reprogramar a mente das pessoas, a forma como elas observam o mundo, a forma como elas sentem, como elas dão significado para as coisas. Essas ferramentas foram agrupadas numa ciência chamada programação neurolinguística. A palavra neuro vem do princípio de que, quando as técnicas de PNL são aplicadas, a neurologia do cérebro é modificada, ou seja, as sinapses, aquelas ligações entre os neurônios, são modificadas, criando novos comportamentos, novas emoções, novos sentimentos. A palavra linguística decorre do fato de que todas as interações entre as pessoas, sejam internamente ou externamente, se dão na forma de uma linguagem. E a palavra programação é porque, através das ferramentas de PNL, ou seja, programação neurolinguística, é possível reprogramar a mente das pessoas para que elas possam obter resultados melhores em suas ações. Então, podemos dizer que a PNL é a ciência que estuda a excelência humana e como ensiná-la, como replicá-la em outras pessoas. Apesar das pessoas não terem consciência disso, podemos afirmar que a PNL vem sendo usada o tempo todo em nossa vida. Por exemplo, quando vamos à escola e aprendemos a ler e escrever, o nosso cérebro está sendo programado para reconhecer aqueles símbolos que chamamos de letras, juntar várias letras para formar as palavras e juntar várias palavras para formar as frases. Quando assistimos um comercial de televisão, a nossa mente está sendo programada para consumir aqueles produtos que estão sendo anunciados. Quando escutamos uma música e nos sentimos muito mais felizes, mais animados, é porque um programa está rodando dentro da nossa mente e faz associação entre aquela música e um estado de alegria e de felicidade que nós já vivemos anteriormente. Isso chama-se ancoragem e é uma das ferramentas mais importantes da PNL. Nós vamos falar sobre ancoragem no próximo vídeo. Bem, isso é tudo por hora. Gostaram do vídeo? Então clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo.